Olá, direto aos destaques do blog do Sérgio Vieira neste sábado, dia 25 de julho de 2020. Retorno. E a Secretaria de Educação do Estado anunciou que os servidores administrativos das escolas retomarão as atividades presenciais nesta segunda-feira, dia 27. Em Trindade, a Coordenação Regional de Educação já divulgou, inclusive, as informações relativas aos protocolos a serem seguidos pelos profissionais como medidas protetivas em relação à proliferação do novo coronavírus. Já os professores deverão retornar na outra semana, na segunda-feira, dia 13 de agosto. Tempo hoje. A região centro-oeste do Brasil tem tempo quente e seco neste sábado. Goiás tem temperatura mínima de 15 graus e a máxima de 34 graus, com a umidade relativa do ar variando de 23% a 54%. Em Trindade, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 32 graus, com a umidade do ar variando de 23% a 53%. Sol com algumas nuvens e não chove no município. A previsão é do clima-tempo. Pandemia. O Brasil, nesta sexta-feira, chegou a 2.343.366 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. São 85.238 óbitos confirmados. Mas, felizmente, 1.592.281 pessoas se recuperaram da doença, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Em Goiás, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, existem 52.966 pessoas contaminadas pelo coronavírus, com 46.195 casos recuperados. Mas foram registrados, até ontem, 1.332 mortes provocadas pela covid-19. 113.179 casos suspeitos seguem investigados ainda. Trindade. Até o momento, foram realizados 1.316 testes da covid-19 em Trindade, com 640 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. 216 pessoas estão ativas em tratamento. Há 18 pacientes internados, sendo 13 em enfermarias e 5 em UTIs. Até o momento, 40 óbitos foram registrados por causa da doença. 111 pessoas aguardam ainda por resultados dos exames. Há registros de pessoas contaminadas em 81 dos 136 bairros de Trindade, inclusive um caso na zona rural já foi constatado. Os números são do boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura de Trindade. Ação social. A Secretaria Municipal de Assistência Social intensificou as atividades de amparo às famílias carentes em Trindade, sobretudo agora neste momento de enfrentamento da pandemia da covid-19. Observando-se o mês de julho, foram destinadas 997 cestas básicas a moradores de baixo poder aquisitivo, com cadastro junto à Secretaria. O objetivo é garantir dignidade, proteção e cidadania aos trindadenses. Feiras. Em Goiânia, depois de quatro meses fechada por causa da pandemia do novo coronavírus, a Feira Hippie, uma das maiores feiras abertas do Brasil, deverá retomar as atividades neste fim de semana. Os comerciantes pedem, no entanto, que o funcionamento se estenda às sextas-feiras e houve manifestação ontem na capital goiana neste sentido. Este sábado, das seis da manhã às três da tarde, os feirantes deverão retomar os trabalhos em suas bancas, ali nas imediações da Praça do Trabalhador, região central de Goiânia. Festa paroquial. E a paróquia do Divino Pai Eterno, na Igreja Matriz, no centro de Trindade, realiza neste sábado, a partir das cinco horas da tarde, a festa paroquial em modo drive-thru. Grupos ligados à Igreja Católica estarão vendendo iguarias típicas dos festejos juninos, como cural, pamonha, canjica, doces e muito mais. A pessoa nem precisa descer do carro para adquirir essas delícias, seguir a viagem, evitando aglomeração neste tempo de pandemia do novo coronavírus, e ainda por cima, ajudarão muito as diversas ações realizadas pelos grupos paroquiais. E para saber mais destes destaques e de outras notícias,